Que a música está presente em todas as culturas do mundo não é segredo para ninguém. Assim como é do conhecimento de todos que o bairro Rua Nova, em Feira de Santana, é o maior celeiro cultural de música afro da cidade. E foi aqui que há mais de 20 anos nasceu a banda afro, Pretos de Preita. A TV Fênix Bahia foi conhecer de perto a banda e sua história. E quem nos contou como surgiu a banda afro, Pretos de Preita, foi o seu fundador, o cantor e compositor Arlésio Matos. A banda Pretos de Preita surgiu através de um bloco afro, que eu canto há mais de 16 anos já. E aí tem uma moça chamada, uma senhora, no máximo respeito, Dona Preta, é a dona do bloco afro, Muzem Bela. Por sinal, é uma pessoa muito cultural aqui no bairro. E essa banda foi feita com ela em vida. A gente sempre tocou, fizemos um som para ela, composições no bloco afro. E aí a gente fez essa banda, Pretos de Preita. Então nós somos os pretinhos dela, de Dona Preita. Ela já faleceu, mas ainda continuamos o legado, ainda batendo forte. E é uma cultura muito forte aqui no bairro. Outro nome que foi integrado à banda afro, Pretos de Preita, foi o da vocalista Leka Sanfer. Ela nos falou como foi a sua entrada para a banda. A banda foi um convite do meu amigo Arlésio, juntamente com o Catatau, que já são integrantes da banda desde o início, que são pessoas que começaram com a banda. E o convite, há sete anos atrás, foi mais do que muito bem recebido. E até hoje eu estou aqui fazendo som diferenciado juntamente com a banda Pretos de Preita. Para o escritor francês Vitor Hugo, a música é o barulho que pensa. E para você, o que é música? Os vocalistas da banda afro, Pretos de Preita, Arlésio Matos e Leka Sanfer, nos disseram sobre o que a música significa na vida deles. Música pra mim é isso aí. Através da percussão, quando você vê o menino tocando ali naquela percussão, tem gente que passa e não dá nem muito valor. Você vê ali o menino tocando, ó, não dá nem valor, né? Mas foi através daquela percussão ali que eu cheguei aí pro Japão, certo? Se eu não tivesse noção nenhuma daquilo ali, fazendo vocal também, eu não iria pro Japão, certo? Então a gente tem que dar valor a pequenas coisas que no futuro pode se tornar grande, entendeu? É isso aí. A música pra mim é tudo isso aí. Tudo isso aí. Dou valor a cada momento, a cada instante. Música pra mim é tudo, por conta que sempre eu me identifiquei com ela. Eu canto desde os seis, comecei na igreja, isso é típico. E daí então já participé de várias bandas e agora eu tô há sete anos na Pretos de Preta, com muito amor e carinho, uma banda que, além de ser um ritmo que eu também gosto, que é o ritmo afro, virou uma família. Então assim, a música pra mim é tudo. Com repertório variado e com músicas autorais e de outros artistas, a banda afro Pretos de Preta vem se destacando nos últimos anos, com a participação em grandes eventos, a exemplo do Carnaval de Salvador, da Micareta de Feira de Santana e em shows em diversas cidades, arrastando multidões por onde passa. E quem resiste ao som dessa banda com seu embalo percussivo e dançante, não é mesmo? É o maior sucesso, que faz com que ninguém fique parado. Seja pra encantar, relaxar, ressignificar ou protestar, uma coisa é certa. A música sempre será a arte que ninguém vive sem ela. E nesse quesito, podemos concordar com o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que disse que a vida sem a música seria um grande erro. Com várias queixas de você, que fez isso comigo, estamos juntos e misturados. Nossa gente que fez isso aqui é mais dança, os ricos afilaram na folia, os vezes igual eu estou tentando toda a dança da pães. Quem fica na ofensa e volta, a versão à primeira vista, vejo o batom que eu não vou me assaltar. Canta aí, canta aí, canta aí Avisa lá, avisa lá, avisa lá Abisa lá, abisa lá, abisa lá